Estamos de volta com o programa Personalidade, que hoje recebe o antropólogo Roberto da Mata. Participam desta entrevista o jornalista Cristian Moraes, da Secretaria de Comunicação, aqui da Câmara dos Deputados, o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasil. O do anterior ficou uma questão. O professor da Mata citou a história recente do general exército, comandante do exército, que fez com que um avião lá no aeroporto de Campinas voltasse para poder, ele e a família, poderem embarcar. A tradicional carteirada, conhecida no Brasil como carteirada, que tem muito a ver, professor, com um dos aspectos mais interessantes do seu livro, que é a questão do sabe com quem você está falando. Quando é que a gente vai se livrar desse tipo de prática no Brasil? Então, voltamos à questão importante que é da relação entre Estado e sociedade. e como é que nós nos relacionamos com uma legislação, com hábitos que são conscientes, que não são os hábitos escritos no coração, que são os costumes, que a gente chama de segunda natureza. As leis constitucionais, que é uma invenção da modernidade, da modernidade ocidental, que é uma contribuição da modernidade ocidental, que se exprime nos direitos, nos direitos, que a gente chamava de direitos do homem, que são leis que a comunidade, que a coletividade decide, escreve num papel. Então, o que acontece? No nosso caso, a fúria legislativa, a gente acha que vai resolver problemas, aquilo que é desagradável, aquilo que as pessoas, o vizinho não faz, que é muito fácil olhar no outro, né? Aquilo que não está... Vamos fazer uma lei para corrigir. O fato do que ele está falando é ter um primo e irmão, eles são irmãos gêmeos, né? O jeitinho é o fato do que a gente está falando, digamos assim, razoável, o apelo, um apelo humano, em que eu chego e diria, por exemplo, no caso de um avião, né? Eu diria, olha, seria bom que vocês conseguissem parar o avião, né? Porque eu preciso viajar, eu tenho uma reunião importantíssima, né? E eu faço um apelo humano, né? Então, o jeitinho em geral é sempre assim, né? Abre o guichê, eu cheguei atrasado, mas minha mãe está muito... Mas ele embute também o autoridade. Minha mãe está muito autoritária. Não, eu não digo embute autoritário, mas ele embute uma personalização da lei. Quer dizer, a lei não vale para mim, porque no meu caso, eu tenho razões para não cumpri-la. Ou para não cumpri-la em parte. Quer dizer, ou pelo fato de que eu tenho uma coisa urgente para fazer, e geralmente aí o jeitinho você apela. Não para uma reunião de negócios, onde você vai ter alguma... Onde você é uma figura importante, você apela, por exemplo, a minha... Eu preciso enterrar, eu tenho um enterro de um parente próximo. Então, eu tenho que ir. Eu estou moribundo, eu sou um padre, vou dar extremoção para uma pessoa. Então, eu tenho que viajar. Ou eu não obedeço o sinal. Então, esta é uma... Eu estou doente, né? Eu estou doente, tem que passar na frente de todo mundo, na fila do banco, porque eu tenho que ser atendido. Minha perna está quebrada, eu estou... Então, esse é o apelo de... O sábio que ele está falando é mais ou menos a mesma coisa ao ingresso, né? Eu... Para tudo, vocês não podem aplicar, eu não vou obedecer. Eu vou fazer esse troço parar, o avião vai voltar assim, porque eu sou fulano de tal. E uma lei, que é a lei da igualdade, né? Na sociedade do antigo regime, na época da Revolução Francesa, você tinha a lei do privilégio, que continuamos tendo no Brasil. O que é a lei do privilégio? É a lei que... É a lei privada. Os nobres eram julgados por uma legislação, o povo julgado por uma outra legislação, e o clero por uma outra legislação. A Revolução Francesa fez uma legislação universal, que valia para todos. No Brasil, nós não conseguimos fazer isso até hoje. Quando você tem uma sociedade que se moderniza, que quer, porque tem o afã da modernização, que é uma motivação honesta, que se moderniza, através do redesenho e do desenho institucional, sem prestar atenção às implicações sociais que aquele desenho impõe, você tem um jeitinho e tem um sábio com quem está falando. Que a gente diz assim, como diz, a gente precisa fazer uma lei. Todo mundo está matando todo mundo dirigindo um automóvel. A gente faz uma lei que é proibido andar mais de 60 quilômetros por hora em Brasília. Uma vez que a lei está feita, eu não tenho que me preocupar mais. Então, eu posso andar mais de 60. É uma loucura. O que eu tentei decifrar é essa relação, as implicações morais, as implicações éticas das leis. O que isso implica? E não adianta você falar, é culpada, a lei não é aplicada. Então, o problema não é meu, o problema é da polícia. Agora, é importante na TV Câmara, nesse programa, que é a Casa da Legislação, que a gente discuta, eu não vou dizer que parar de legislar, porque seria absurdo, não é isso? Mas os limites da legislação. O fato de que a legislação, ela vai ser aplicada para a sociedade. Então, tem que se preparar a sociedade para que essa legislação seja efetiva. Então, tem que se estudar as implicações dessa legislação. O que ela vai contrariar, o que ela não vai. porque não adianta lutar também contra um gigante fazendo uma legislação pequena. Ela vai perder, ela não vai pegar. Por isso que a gente fala, a lei não pegou. Não pegou por quê? Não pegou porque ela está contrair em um grupo muito poderoso. Então, é preciso fazer um estudo de para quem essa legislação é dirigida. Também, legislações que não pegam muitas vezes no Brasil, é que são legislações cheias contra o inimigo político. Evidente. A lei para os amigos tudo. Para os inimigos, a lei. Esse axioma não pode continuar funcionando. A lei tem que ser para todos. Se é uma lei para todos, se não é só para o meu inimigo político, então tem que ser uma lei que tenha a razoabilidade da lógica social que todos conhecem. Senão, não vai pegar. Por isso que eu digo, eu acho que onde a minha interpretação tem originalidade, aqui não é questão de homem cordial. Nós somos autoritários e cordiales ao mesmo tempo. Você acha que eu duvido de que um general que manda parar um avião que ele não seja um homem de bem? É evidente que ele é um democrata, é um excelente comandante. Eu não tenho a menor dúvida porque eu faria talvez a mesma coisa no lugar dele. Essa que é a questão. A questão, por que os dramas se repetem? Porque nós todos faríamos a mesma coisa no lugar daquela pessoa. Se nós tivéssemos a mesma importância, provavelmente faríamos a mesma coisa. Então, como é que desmancha isso? Só desmancha isso se você faz uma análise e você politiza, você coloca isso para o público, você escreve, você discute, você ensina na universidade, ensina para o público em geral, e é por isso que eu estou fazendo essa entrevista, que é uma oportunidade de falar disso. Você politiza esses costumes. os costumes não são inocentes e as leis não são soluções finais para os nossos problemas. É uma mistura das duas coisas. E o comportamento só muda nas pessoas que, eu diria que as pessoas têm uma consciência de que aquela inércia que faz repetir o comportamento tem alguma coisa ali que não funciona. Tem um conflito. Qual é o valor englobante? É o cargo? É a pessoa que ocupa o cargo? Ou é uma lei geral? Então, o cara diz, não, eu perdi o avião, não tem jeito. Isso aí eu não posso fazer. Eu não posso. Eu sei que eu tenho que pegar um amigo, levar um amigo para o aeroporto, ter um amigo morrendo no hospital. Mas eu tenho que obedecer o sinal. O sinal fechou, eu vou parar o meu carro para quem é.